O Minha Casa Minha Vida vai poder receber investimentos do FGTS de até 3 bilhões e 300 milhões de reais para financiar imóveis para famílias da faixa 1 do programa, aquelas com renda mensal de até 1.600 reais. O objetivo, segundo o governo, é alcançar as famílias de baixa renda e gerar também empregos no setor de construção civil. A estimativa é financiar 73 mil moradias até o fim deste ano. O FGTS tem sido fonte de financiamento para as faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida. E agora, ao contemplar também a faixa 1, vai continuar garantindo o acesso dos trabalhadores à moradia. De Brasília, Ana Gabriela Salles.